Olá amigos, a primeira viagem internacional de Bolsonaro será ao Chile A mídia podre não vai falar muito sobre isso e se for falar vai ser mal Mas o que acontece com o Chile historicamente? Se você ficou sabendo sobre o período da ditadura lá Seja pelo seu professor de história comunista, seja pela mídia podre Ou seja mesmo por um argentino, porque eles odeiam muito os chilenos Visto que eles não ajudaram os argentinos na Guerra das Malvinas Então eles odeiam muito o Pinochet, odeiam muito lá os chilenos Mas o que acontece com o Chile? O Chile durante o governo de Pinochet foi o país mais minarquista que a gente pode chamar Na face dessa terra Tem até o chamado o minarquismo de Pinochet na internet, recomendo que procure Para aqueles que não sabem, meu canal é minarquista, tá bom? Não confundam com monarquista, eu tenho que sempre falar isso Não sei porque as pessoas sempre confundem, talvez porque nunca viram o termo minarquismo Que é o estado mínimo Então é o estado com o máximo de liberdade possível Inclusive econômica, tá? Não é primeiro liberdade econômica, depois a liberdade individual Aí você fala, que absurdo, o que você está falando? O professor disse que Pinochet era um monstro que matava comunistas e não sei o que E andava de helicóptero e jogava eles de helicóptero lá de cima Bom, eram pessoas que queriam acabar com o estado do Chile Que queriam ver os empresários do Chile morrendo Que faziam atentados terroristas Que roubavam bancos Que sequestravam Que matavam E aí, a única coisa que um estado minarquista deve fazer É proteger a sua civilização Se existem pessoas querendo matar os seus civis Você tem que impedir É o mínimo que o estado tem que fazer Então hoje se a gente vê na América E durante o governo do Pinochet Que tem ganhado cada vez mais destaque entre os libertários Não os anarcocapitalistas Porque eles sempre odeiam o estado de qualquer maneira Mas entre os minarquistas do mundo inteiro É porque durante o período o mundo inteiro estava em crise Mas o único país que continuava crescendo e continuava melhorando Era o Chile A potência aqui do Sul E hoje eles são Resultado disso, o presidente deles lá Continua sendo um centro direito Eles tem o Bolsonaro deles lá Que desculpa agora, mas ele não é tão importante Para a história do Chile Quanto o próprio Pinochet Eu não vou me recordar agora o nome dele Peço perdão Mas o fato aqui É o que aconteceu com o Chile historicamente O que ele é hoje Se eles têm a maior liberdade possível Maior liberdade possível Se você, em relação à América do Sul, obviamente Então lá, por exemplo É muito mais fácil conseguir o porte e posse de armas Lá, por exemplo Existe a maconha medicinal Aí para a turminha dos progressistas da esquerda Que ficam super revoltados Acho que a direita São os fascistas E vai tomar tapa na cara E vai morrer Não sei o que Olha para o Chile, cara É o sonho de vocês morarem no Chile E vocês nem sabem Porque a mídia podre não vai falar Não querem que vocês saibam que o Chile É um país libertário Porque está sendo controlado pela direita Lá, centro direita Igual o Bolsonaro é Um conservador Melhor dizendo Não é um progressista lá Não é um libertário Não é um comunista É literalmente um conservador E tudo isso porque Historicamente eles sempre prezaram pela liberdade E sempre lutaram contra aqueles Que querem acabar com a sua liberdade Isso é muito importante Não tem essa inversão de valores De idolatrar Inclusive eleger como presidente Uma terrorista Uma ladrão de bancos Uma possível assassina Igual o Adil Igual o SPT Os caras mataram todo tipo de gente Até agora Os caras mandam matar mesmo Vocês acham que o Bolsonaro Foi salvo à toa? Foi por um acaso aquele ataque? Não foi Então, meus amigos Eu gosto muito dessa ideia Do primeiro país que o Bolsonaro vai visitar É o Chile Ele está ali dando Uma moeda aqui para nós Minarquismos Está dizendo Olha, está vendo? A gente pensa em vocês também A gente só quer diminuir o estado E depois eles vão Parece que vão visitar os Estados Unidos Também lá com o Trump Que a gente vai falar um pouco mais Sobre o Trump hoje No próximo vídeo Mas enfim Olha que maravilha E a mídia podre Vai tentar Transformar o Pinochet Como o maior monstro possível E pessoas Inclusive Os anarco-amputadistas Como eu disse Vão achar que o cara Também é um monstro Não sei o que Como que o cara pode fazer isso? Ele pode matar pessoas? Ele está chamando de liberdade? Engraçado Por exemplo Se você pergunta para o narco-capitalista Tem o direito da defesa Alguma besteirinha assim Que eles inventam Sempre os princípios Não sei o que Mas enfim Você fala para ele Olha Se uma pessoa diz que está com uma arma E ela vai te dar um tiro Ela diz que ela vai te matar Você A partir disso Ganha o direito de se defender Contra ela Certo? Certo Agora Se um comunista Ele quer explodir Seu país Quer matar pessoas Quer roubar Quer sequestrar E você Age contra esse comunista Agora você Não pode? Onde que está a lógica? Obviamente não está em lugar nenhum E é por isso que o Minarquismo de Pinochet Rulhos, mano E continua rulando Num momento em que estava Todo mundo em crise O mundo inteiro Você vinha arranhar céu Subindo No Chile Economia bombando O mercado sul Tudo um lixo Se você for analisar E ser bem sincero Alguns lugares se salvam Um deles é Chile Que não é Ó mil maravilhas Eles também se fuderam Com muito socialismo Por bastante tempo Igual todos os países Da América do Sul Depois que o Pinochet Essa foi a história do Pinochet Mas aí depois que a mídia A esquerda começou a se reformular E ficou cada vez mais global E começaram a tratar o cara Como se fosse um monstro O bolso morte deles Lá E todo mundo da direita Era comensal da morte também Não sei o que É a mesma historinha que aqui Eles vão ter que se recuperar igual Então é por isso que eles se fuderam também Mas por bastante tempo funcionou E a gente pode analisar isso Historicamente Os dados E a economia deles Bombando Enquanto o resto do mundo Destruído Cara Pelo socialismo Foram Seguraram por mais tempo Se fuderam também E estão voltando atrás Estão voltando Então ótimo Maravilha Quem sabe A América do Sul Nos torne minarquista Junto E começamos a trabalhar Para um futuro melhor Ao invés de Todo mundo querer se ferrar Todo mundo querer aumentar a estátua Todo mundo querer Criar super partidos E não sei o que Chega da era do super partidos Chega desse dinheiro Absurdo Para simplesmente conseguir Se manter no poder Então olha Maravilha Você não vai ver muitas notícias Sobre o Bolsonaro Visitando o Chile Provavelmente vão dar uma nota Ou outra Ou vão falar Não Ele foi visitar Porque vamos O ditador Pinochet Aquele monstro Não sei o que Ah tá bom Cláudia É Eu sei que tá lá Chega Tá Então olha É uma boa ideia Quem sabe Ele não visita Outros lugares Que ele tem que voltar A visitar Por exemplo Israel Japão Coreia do Sul Lugares ali Onde tem socialismo Como todos os lugares Eu tenho que falar isso Mas pelo menos Estão funcionando Estão migrando mais Para o capitalismo Então eu acho excelente Isso inclusive No nosso ponto de perspectiva De liberdade Na América do Sul A Chile é ímpar Tá bom Então isso é tudo Até a próxima Tchau tchau